Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor E galera, a seguinte estamos de volta, voltamos com a série gravando com inscritos Então se você não é, não tem eu no Skype, adiciona aí, tá na descrição o Skype Estou aqui hoje para voltar com essa série, com o Lucas da Silva, fala Lucas E aí? E estou com o Gabriel Rocha, fala aí Gabriel E aí cara? Beleza, então bora jogar uma corridinha aqui, que o El Gabriel mandou para mim, o El Gabriel né É um El Gabriel, ele mandou para mim, se você também tem uma corridinha que quer mandar para mim poder fazer Manda aí na descrição, vocês podem mandar esse link Cara, eu vou ser sincero, eu já fiz essa corrida na live, não fui testando, porque eu estava sem corrida para fazer na live, eu fiz, sei lá Então está mais ou menos testada a corrida Então você tem obrigação de ganhar né, oi? Tem obrigação de ganhar Ah, eu é capaz de nem ganhar né, porque porra, eu sou todo azarado, olha para você ver Eita porra Esse cara não deixa ninguém passar no buracinho quente ali, olha isso Não bugou aí não, está aqui? Não, acho que bugou mais ou menos, mas depois desbugou rapidão Ainda bem né, que eu saí embrasado aqui, estou em sexto Estou em sexto, estou em terceiro agora Estou em terceiro, me segura Vocês estão em que posição? Vocês estão em que posição? Eu estou em primeiro Ai, tudo está aqui Caiu! Ai, entrei em primeiro Ai que delícia cara, ai que delícia cara Ai que delícia, agora é só não errar essa bagaça aqui Bora Veja, errei essa perereca Fudeu mano Nossa, eu joguei 4 Putz, que merda Ah não, está certo, está certo, está certo Não Ah, velho, nossa, eu tive a chance de ganhar essa bagaça, velho Cara, eu sou muito azarado na vida, sério mesmo Puta merda, tá vendo? Não adianta nada treinar a corrida Eu vou testar todas as corridas para ver se eu consigo melhorar um pouco Não adianta nada, você está vendo? Eu morro toda hora Salve para o cavalo 78 ali, 78 ali Mano, o que significa 78? Alguém sabe? Boa Nossa, eu estava no check-ponte, cacete Vocês conseguiram passar? Eu não Cara, o pior caminho está liso, velho, ainda bem pelo menos Ninguém está atrapalhando Agora eu não consigo chegar Mano, eu acho que agora Acho que agora vai Putz, que pariu Modo padrão Aí fode Sobe já Ah, velho, na moral, vai se ferrar Porra, velho Por que que eu sou tão burro? Putz, que pariu Não, pior que eu estava na cara do Ah Estava na cara do check-ponte, zé Eu errei Eu não consegui nem subir a paradinha aqui Nossa Eu Eu consegui subir, mas Nossa Na moral Que 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 Olha que misera Pelo visto Um passou Eu acho Passou? Não Não, cara Sai da minha frente Sai da minha frente Passei Passei, estou em quarto Foda-se, estou em quarto Ah, tem que subir Ah, no check-ponte Se ferrou, mané Forou em quarto, tio Bom, NC, pelo menos eu não tomo, né Essa é a vantagem de treinar um mapa Obrigação, né É Eu só treinei na live sem querer, né Não foi treinado Ah, no final E na live, eu acho que eu ainda tomei NC nessa bagaça Ah, caralho, consegui Eu tomei NC na live na cara do check-ponte Do final Eu acho que foi isso Quem tá em quarto é o Eagle? Olha É claro, mano Olha Tá de que Eagle? De Osiris? Pois é, até De De Centor, meu irmão Você acha que eu tenho Osiris? Eu sou a ostentação com vocês, não, mano Ah, a parte tá longe já Ai, Senhor Jesus Eu tenho que ir pra longe aqui, velho Vou dar a chance Nossa, o cara todo bugado aqui me atrapalhou Dois caíram Ah O carro O carro explodiu, velho Pra completar O carro explodiu Olha 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 que Filho de mãe Olha que filho de mãe Olha de primeira Bora lá Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Terminou Ainda não Não? Não Ai, desgrama Ai, desgrama Ruim Ah, eu acho que alguém vai terminar, velho Eu vi ali no mapa Ah, que perereca, mano Cala lá O missus Davi vai terminar Filha da mãe Nem fácil O ele vai terminar? Não sei, peraí Não, o cara tá travando a rampa Ele tá assim aqui É, tá travando ali Porra, velho Tô em quarto de novo Vou terminar em quarto Ai, caralho Pelo menos eu vou terminar Não vou tomar NC Já passou, Igor? É claro, meu irmão Sou bichão, doido Pô, velho Esse jeito assim Tá de sacanagem, cara Ai, cacetas Tá de sacanagem, não Você que é ruim mesmo Que raiva, velho Livrei dessa corrida Eu tomei NC Na cara do checkpoint Aqui sim Eu tomei NC na live Nossa, que bosta E aí, vocês Já terminaram? Terminou Oh, meu Deus do céu Nenhum de vocês dois terminou? Bom, enquanto todo mundo termina Vou tentar mandar um salve Vou tentar mandar um salve pra geral Nunca consigo mandar salve pra todo mundo Ah, o Helio Gabriel Ele terminou em primeiro Ele é o dono da corrida Por isso que essa porra ganhou Salve para o Helio Gabriel O Eduardo que saiu Ou caiu Sei lá O Mr. Davi Eu que to aqui em quarto lugar Representando a máfia A máfia é do Sam, né? Deixa a máfia pro Sam Tá, o Rocha Gamer Salve que tá aqui na cal também, né? O Rocha Gamer Claro É, tu mesmo É, deixa eu ver aqui O Creper Creper Deixa eu ver aqui É, eu parei no Creper Creper O Crocs O Cross O Cross com K, né? É Cross com K Tá bom O Juli Só deu pra ver Juli É Julio, eu acho Tá, é Julio Julio CBF Ahn Pesadelo Gamer Tá aqui na cal também É você, Lucas? Aham Ah, é porque É meio, meio, meio Complicado Eu lembro lá no WhatsApp Que vocês falaram Pera aí Deixa eu ver aqui Space Mano, é difícil ler Com os nomes subindo E descendo aqui Tá, eu vi o cavalo aqui Cadê o cavalo? Mano, o cavalo e o King Eu acho que o GTA V também Ahn Tem mais algum que eu não falei? Você falou Space? Falei Ali, esse Marco ali Eu não falei não Marco É Marco alguma coisa? É Marco? Aurélio Aurélio Leo Aurélio Caralho Salve pra vocês, mano Valeu por participar do vídeo Eu tenho salve no YouTube também Tá, pera aí Tem salve pra galera do YouTube Deixa eu ver Pra quem comenta nos vídeos Pra quem comenta nos vídeos Você quer salve Você comenta nos vídeos, pô É Foda pra caralho, mano Não precisa pedir salve não Vou mandar salve pra qualquer um Que comentar Comentar é coisa boa, tá? Quem me xingar Eu não vou mandar não O Lucas Joaquim O Lucas Joaquim O Santana Ahn Pera aí Que nome esquisito, mano É Santa Cruzense? Que porra é essa, mano? Santa Cruzense BMX Valeu o cara pelas dicas Ah tá, o cara comentou no meu vídeo Que eu ensinei teu IP De manobras de BMX O Leal Gamer Salve Play Vip Salve Lucas Melo Salve Ahn Yuri Coelho Salve O Caio É Caio KWA Salve também, mano Salve para o El Gabriel De novo aqui O Zueira M O Sr. Jingles O É não, mano Pera aí, pera aí, pera aí É o Jean Gamer É isso Jean Gamer Bota um traço ali O Pederick Trevisão Mano Por que que eles colocam o nome assim, velho? É estranho Tá, o Pederick Ahn O que mais aqui? Deixa eu ver O Mini Ratinho Coisa linda Um ABG O Mini Ratinho E Mais O Leandro É Leandro Só tá Leandro aqui Salve para vocês, mano Tamo junto Um abraço E eu acho que até o próximo vídeo, né? Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Para finalizar o vídeo? Pensar bem mal Só uma Brazy agora Só uma Brazy? Obrigado pela participação Dos manos aqui, gente Tamo aqui com o Lucas da Silva E o Marcelo Rocha Valeu, manos É nóis Se vocês quiserem participar do Gravando com inscritos Adicionando o Skype Tá na descrição aí Igor.bmx. Não Igor.bmx Tá aí na descrição Você não sabe como é que tá Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu Fui Esqueci de falar Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Beijocas Tchau Tchau Tchau